Fala galera do Backstage, como é que vocês estão? Tudo em ordem? Perdão a demora de vídeo hoje, mas hoje o dia começou de uma forma muito turbulenta pra nós aqui, né? O Perbol tá aqui em casa. Galera, assim ó, eu já sei que eu tenho que comprar algum carro, mas a gente não sabe que carro comprar. Nós estamos numa indecisão, não sabemos o que fazer. E pra piorar a situação, ontem à noite minha mãe teve um AVC, né Rafael? É. Minha mãe não gosta, tem que comentar essas coisas, mas vão comentar. E aí eu fiquei meio atordoado, mas tá tudo bem, viu? Não tem nada demais com a dona Danusa, não. Quer dizer... Tem, tem, mas... Mas tá tudo bem já, já tá fora de perigo. Tá fora de perigo, exatamente. Provavelmente deve ficar alguma sequela, a gente não sabe, mas vamos saber. Enfim, além disso aí que já me tirou o eixo também, ainda tem mais essa história de ter que comprar um carro, que eu não sei o que nós vamos comprar. Eu não gravei vídeo, hoje eu fiquei fora do ar, galera. Tive que resolver uns trem meu de cartório, enfim, hoje eu tirei o dia pra resolver pepino. Por isso que eu acabei não gravando vídeo nenhum pra vocês, nem nada do tipo. Mas enfim, galera, o negócio é o seguinte, nós vamos ter que comprar um carro e nós não sabemos que carro comprar. Esse que é o detalhe. Nós vamos ver hoje mais um carro. Mas assim, galera, eu vou falar uma coisa pra vocês. Aqui é muito difícil de comprar carro aqui em Campo Grande. Se a gente quiser comprar um carro, já vi, nós vamos ter que comprar fora daqui. Eu até queria comprar um carro aqui na cidade mesmo, já comprar um carro pra pôr aqui no canal. Só que vocês imaginam, é uma decisão muito difícil. É só eu comprar o carro errado que deu tudo errado, entendeu? Então tem que comprar o carro certo. Então assim, ó. O carro que eu tava querendo comprar desde o começo, que vocês viram desde o começo da saga. Era uma 335. Tudo que eu queria era uma 335, galera. Galera, eu já tô... Ó, meu computador tá aberto aqui, ó. Só pra vocês não acharem que eu tô mentindo. Meu computador tá aberto aqui, ó. Eu tô olhando o carro, eu não paro de olhar o carro, ó. Eu não paro de olhar. Eu olho tudo. Tá? Até essa M3 aqui, que tava 284, eu tava olhando aqui também. Enfim. Tudo longe os carros. Difícil acesso. Os caras que tem carro bom não põem nem o telefone no anúncio. Parece que o povo tem medo. Enfim. Muito longe. Eu não sei. Dá medo de comprar, galera. Porque você pega, liga pro cara. Porque o negócio, gente, de comprar carro à distância hoje é um negócio muito difícil. Você liga pro cara e fala, o carro tá bom? O cara tá. Você fez tudo as revisões? Fez. Ó, eu sei que esse carro tem problema crônico. Tá tudo certo? Não, tá tudo tranquilo. Aí você vai lá ver o carro. Não é nada que o cara falou. É impressionante. Não dá pra confiar. Então, claro. O certo é ir ver pessoalmente os carros. Então, eu vou ter que sair daqui pra ir ver os carros. Já vi que é isso. Eu acho que eu vou ter que dar um pulo lá em São Paulo pra ver carro pra comprar. Aqui em Campo Grande, não tem. Até, sabe? Ó, essa aqui é o Webmotor. Certo? É Brasil isso aqui. Tem um site que chama Shopcar, que é só dos carros aqui do Mato Grosso do Sul. A maioria. Mano, eu fui ver aqui e não tem nada, velho. Tem uma 435 que eu não sei se o povo ia gostar. Eu tô olhando aqui. Essa aqui é a página de carros do Mato Grosso do Sul. Acho que o carro menos pior que eu achei aqui foi uma 435, galera. Ó, tem X6M velha. Aqui, ó. Essa aqui que eu olhei, ó. É uma 335 duas portas, basicamente. Entendeu? Só que tá 209 mil já. Já sobe o preço, já. Entendeu? Mas eu não sei porque eu não gosto muito desse carro, cara. Não sei por quê. Não sei, cara. Vai ser duas portas? É, eu acho que eu tô meio encabulado com o carro duas portas. Chega de carro duas portas. Ah, mas você não queria um Audi TT? Queria, mas eu queria um Audi T conversível. Agora o Rafael acha que não deve comprar um Audi T conversível, né? O Rafael acha que é muito extravagante. Eu também acho que é, viu? É um carro de gente prepotente, parece. Eu tava falando pro Rafael. Imagina, você chegar num lugar com um Audi TTS conversível, o povo vai achar que você é prepotente, que você é arrogante. Eu tenho até medo também de comprar um trem desse, tá, galera? Um carro conversível. Não, meu sonho é ter um carro conversível, mas parece que é carro de gente prepotente. Será que eu tô enganado ou não? Depois vocês comentem aí nos comentários se eu estiver enganado ou não, tá? E, galera, antes que eu me esqueça, deixa eu até falar pra vocês que o sorteio da Maroc tá indo mais rápido. Todo dia nós estamos assustados, né? De tanta vendendo, galera. Já tá batendo 30% da ação da Maroc. Se alguém quiser participar, eu vou deixar o link na descrição pra vocês continuarem participando. Galera, desse jeito eu vou ter que soltar a data do sorteio rápido. Eu falei, a minha promessa é que foi igual do Fusca e do Passat. Bateu 50%, eu já solto a data do sorteio. Galera, faz um dia que eu soltei o sorteio da Maroc 1, vai fazer dois dias. Hoje vai completar dois dias. De tarde vai completar dois dias. 48 horas de sorteio aberto. Já vendeu 30%, galera. Falta 20 só pra eu abrir a data do sorteio. Eu acho que esse é o sorteio mais rápido que a gente tá fazendo na minha vida inteira. Não é possível. Eu não lembro de um carro ter batido quase 50% em dois, três dias. Nem o Mustang, nem nada. Golf GTI que eu fiz, já que foram rápido carros que foram super bem de venda. Mas a Maroc tá humilhando todo mundo. Sabe o que eu tô pensando? Até eu vou abrir o jogo com vocês. Essa caminhonete parece que o povo ficou tão assanhado pra comprar ela que eu tô achando que é melhor comprar outra caminhonete pra fazer projeto e soltar pra vocês depois do sorteio. Até pensei com o meu irmão aqui, né, Rafael? Uai, porque parece que vocês gostam mais de comprar sorteio de caminhonete do que de carro baixo. Isso que eu pensei. Que eu falei, uai, isso aí é capaz de mudar meus planos. É capaz de a gente comprar uma Rãzinha, uma Classic pra fazer projeto que é mais ou menos no preço da Maroc. Pelo visto, o povo gosta de comprar sorteio de carro de 300 pau pra cima. Então eu falei, uai. Até falei com o meu irmão, não tava nos planos. Mas que tal comprar uma Rãzinha pra fazer... Tem o que fazer na Rã. Rã tem muita coisa pra fazer. Pode ser uma Classic. Imagina, que legal, a gente nunca teve uma Dodge Ram. Imagina começar de baixo, começar na Classiczinha. Eu até tava olhando aqui. Tem Classic por 270 mil aqui. Tem Classic usadinha, já dá pra pegar. Aqui é a terra das caminhonetes. Aqui se eu quiser comprar uma Dodge Ram, eu não consigo comprar hoje uma Dodge Ram aqui. Qualquer caminhonete menos Ranger Raptor que a gente não consegue. Ranger Raptor tá um rolo no país inteiro. Entregas atrasadas no país inteiro. Mas eu tô achando que a nossa... Eu tive uma conversa com o cara da Ford hoje com relação a nossa Ranger Raptor. Ele tá lá mexendo os pauzinhos capaz de sair a nossa também. Então, por isso que eu não sei. Às vezes, se sair a nossa Ranger Raptor, não sei se compensa comprar outra picape. É melhor comprar outro carro. Porque a nossa Ranger Raptor, pelo visto que eu falei hoje, como vendedor da Ford, parece que tá pra sair. Entendeu? Então, eu tô nessa dúvida. Me dá vontade de comprar... A Ranger Raptor vai chegar. Pode ficar tranquilo que tá perto já. Pelo que eu falei que o vendedor da Ford tá bem próximo. A menos que aconteça algum desastre. Então, por isso, isso acaba cancelando a Ram, né? Agora, eu não sei. Agora, ficar com duas caminhonetes eu não queria também. Entendeu? Ou é uma ou é outra. Pode ser uma, depois a outra. Não tem problema. Tá, mas... Carro... Agora, a minha dúvida é... Eu preciso comprar algum carro e eu não sei que carro comprar, galera. Tem carro que não tá me apetecendo. Eu não sei o que tá acontecendo comigo. Eu não tô conseguindo escolher. Eu tô... Eu preciso de ajuda. Preciso de ajuda, galera. Eu não sei o que fazer. 335... Eu achei um aqui, mas... Eu tô achando que tá muito rodada. Cara, a mais novinha que eu achei tá com 70 mil quilômetros. Que mais inteirinha que eu tô vendo aqui em todas as revisões da condicionária. Poxa, eu queria um carro com menos quilometragem. Eu não tô achando, galera. Eu queria uma 335, mas não tô conseguindo. Tá difícil achar carro. Aí eu falei, entre pagar... Olha só, veja só. Entre pagar 184 mil numa 335, 1314 com 70 mil quilômetros, é preferível você pagar 100 mil a mais numa M3 1516 com 14 mil quilômetros. Você entendeu? Tem umas coisas que eu não tô conseguindo. Você entendeu? Custo-benefício. Como é que eu vou pagar, Rafael? 184 mil numa 335, 1314 com 70 mil quilômetros, você anda com 100 conto a mais. Você melhora o ano, melhora o modelo, melhora a quilometragem, melhora o carro. Eu vou te falar, pagar 180 mil num carro com 10 anos, com 70 mil quilômetros, é isso que não tá entrando na minha cabeça, galera. Esses caras tão colocando uns preços absurdos em carros usados, um carro que tem 10 anos. Exatamente. 10 anos. Aí essa 435 aqui, que a gente tá aqui na cidade, um carro 1314 com 50 mil quilômetros, o cara tá pedindo 210 mil. Tá maluco. Eu não consigo, galera. Eu não consigo. Eu acho muito caro. Não dá pra pagar. Não dá pra pagar nisso aqui. Eu não consigo. Você entendeu? Eu não consigo. Vai contra, sabe, o raciocínio, você fala, cara, 180 mil num carro com 10 anos de uso. Exatamente. Se essa porra der um BOzinho, vai custar metade do valor do carro pra arrumar. Mas é o que o povo fala, é projeto, mas isso que é um detalhe. Eu não quero o negócio atravancando o projeto. É igual esse S3 aqui, essa Saman Bike que tá parada aqui, entendeu, galera? Tá louco. Quanto tempo esse S3 tá parado? Aham. E pra você arrumar, o povo acha, né, que tipo, ah, não, é só arrumar. Vai lá ver com o mecânico se é só arrumar. Quanto tempo que o carro não fica esperando. E aí tem o TTS, que é um carro que eu gosto, mas eu acho que é aquilo ali mesmo, galera. Pensando bem, é... O TTS, sei lá, meu, eu tenho medo de aparentar sua cara de arrogante, de carro de gente prepotente, carro conversível. Mas é um carro que eu acho muito bonito. Mas eu tô na dúvida, galera. Eu preciso... Eu preciso de mais opções. Eu preciso que vocês me... Eu tô fazendo esse vídeo pra ver se vocês não me ajudam, que eu não sei o que fazer, não. Beleza? Eu vou deixar esse vídeo rápido pra vocês aqui. Depois eu gravo vídeo pra vocês. Realmente, me perdoem a falta de vídeo aí que teve. E aguardo vocês para o próximo vídeo do canal. Beleza, galera? Falou pra vocês.